Salve, salve rapaziada! Geração Gamer chegando com mais um vídeo do nosso modo carreira jogador com o filho da lenda Pereba. O Perebinha Júnior tá aqui no FIFA 23 e ele quer construir a carreira que o pai dele brilhou lá no PES 2021. Não sei se vai dar bom, não sei se vai dar ruim. A gente tá aqui na divisão de acesso à quinta divisão do brasileiro. Ele tá jogando pelo pior time do mundo, o Ibis. E hoje é dia de dar uma melhorada nesse visual. No primeiro vídeo perguntei a vocês e a gigante maioria pediu pra deixar ele um pouquinho mais alto pra não ficar tão desproporcional. Então ele vai tá nessa altura a partir de agora e vai tá um pouquinho mais leve, né? Ele tava muito gordão, vai ficar nesse esquema. Perebinha também deu uma mudada no visual, o penteado tá diferente do Moicano do primeiro vídeo. Só que ao mesmo tempo ele consegue ficar ainda pior, mais feio do que no primeiro com esse bigodinho de cafajeste. Tá ligado que a gente não tem grana por enquanto pra comprar as melhores ou ter patrocínio das melhores chuteiras do mundo. Então vamos com essa puma que, cara, essa deu pra juntar uma grana e vamos com ela pra ver se melhora o chute do jogador. O que a galera mais pede é pra tirar essa camisa de dentro do calção e vamos deixar ela pra fora. Vamos dar uma ajustada também no corpo dele pra ela ficar bem apertada. E agora sim vamos dar sequência ao campeonato pernambucano. São mais seis, seis jogos, né? São oito times a gente jogou na estreia. Vamos ver se a gente consegue a vaga de titular. Se liga na situação, o Nauticuta com um jogador a menos, tá vencendo por um a zero. A gente tá entrando aos 60 minutos. Aqui vai, olha o moleque aí com o segundo uniforme do Ibis. O foco na missão, mano. Nota 6,5 ali tá excelente. Foi bem idiota, deixei o uniforme do Nautico bem parecido com o nosso, né? Era melhor ter jogado aí com o rubro negro mesmo. Os caras tão indo aí pro ataque pra tentar o segundo gol. Já chega aí esmurrando o botão do like. Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram. E bora seguir a sequência da carreira do Perebinha Júnior. E a bola lançada pro Perebinha. Olha só o cara, hein? Tem certa velocidade, vai chegando. Linha de fundo, cruzou pra trás. É pra fazer! O gol do empate estava com o Roberto ali. Cara, isolou, vai. Pegou mal. Não tão mal, né? Mas não foi no gol. E ficou ruim demais pra gente. Olha a defesaça do nosso goleiro. Mesmo com um a menos só da Nautico, cara. Muito mais time que o nosso atualmente. Os caras tão tentando ali. E for a bola, tem contra-ataque. Bora. Bora, Perebinha Júnior. Acompanha a jogada, pede na frente. Já domina o moleque. Vamos distribuir pro nosso latera. O tapa ali é maneiro. O Perebinha passou, pediu bola na frente. Chega cruzando de primeira. Faltou alguém ali pra fechar. Se bora, hein? Se bora. Chama no 1-2. Tem opção ali do cara sozinho, velho. Isso, isso. Agora, botou na frente pro Perebinha Júnior. Chegou batendo de primeira. Nossa, o chute ainda não é forte, moleque. Ó, pedi, hein? Na hora certa, velho. Pode ser a última tentativa, inclusive, do jogo. Perebinha já vem. Afunilei ali pra dentro. Tem opção no meio. Rolou. Bateu. Guardou. Tem bola na rede. Tem gol do Ibizão da Massa. A segunda assistência do Perebinha Júnior na série. Uma no primeiro jogo. Uma no segundo. Moleque, tá um fire. Só falta o nosso primeiro gol, velho. Mas trabalhamos bem a jogada ali pra buscar o empate contra o favoritaço Náutico. Apesar dos caras estarem com um a menos, né? Perebinha Júnior. Vai pra lá que eu vou pra cá. Erramos o passe de novo, velho. Aí, desarme excelente. Só na bola. Tem opção. Toma ali. Toma, vai. E capricha. Perebinha vem fechando. Eu nem pedi. O cara tentou rolar pra gente, mas rolou mal. Vai pressionando de novo, Fernandão. Olha a bola no Perebinha Júnior. Caprichou. Bateu pra fora. Chute feio demais, Perebinha. Mas tá aí, mano. Jogamos bem de novo. Temos só nível A e resolvendo na área, né? Bora treinar aí o super chute pra chegar no A também e evoluir mais rápido o overall dele. Vamos lá pra conseguir esse A, velho. O A é o que a gente precisa. Na canela o domínio do Fernandão. Agora eu já vou lançar sem correr, moleque. Ele já chega, já pega. E já perde também. Danado, né? É ruim esse Fernandão. Bola com ele de novo, ó. Dominou. Agora fez, garoto. Vou nele de novo, hein? Vou nele de novo. Fernandão no biquinho da chuteira. Melhorou e muito, hein? Começou a jogar o nosso centroavante. Vamos abrir agora no cara da beirada. Pode chegar pro cruzamento. Marcação veio. Caprichou. E fez. Aí sim, velho. E a gente vai conseguir a nota máxima. Bola pro Fernandão. Na canela ele não domina mais. Ele fuzila e a gente consegue a nota máxima. Agora é só administrar com esse último chute aí. Tem mais um, né? Tem mais um. Toma ali bola. Chuta de fora da área. Cacetada ali que o goleiro defende. Mas a gente consegue o nível máximo. Então tá aí, né? Só B naquele nível A agora nos outros dois. Galera pedindo pra gente já sair do Ibis. Mas calma lá, velho. Pra começar ainda não tem essa opção. Apenas a opção de pedir o empréstimo. Então não vale a pena. O garoto tá com 7 e 1 de overall. O treinamento tá forte. Tá no esquenta, velho. E a gente vai fazer a primeira partida aí como titular. Bora aumentando o nível do jogo a cada instante. Até chegarmos no Ultimate. Bora pra esse jogo completo. Provavelmente aí no campeonato estadual. A gente vai começar a jogar os melhores momentos. Pra acelerar ele. E ir direto pra divisão de acesso. Que é a quinta divisão. E onde a gente vai buscar o acesso à quarta divisão. E quem sabe garantir uma vaga em um grande clube aí na próxima temporada. Já tá dando ruim. Olha aí o João Henrique. Gol é... O jogo é contra o Santinha. Aparece pro jogo. Aí pera aí, bem a Júnior. Já acabou essa ali. Forcei demais. Mas é nossa. Vai, vai, vai. Vai time. Desiste não, velho. Vambora, vambora. Passou o Perebinha. Já dominou. Botou velocidade. Ele tem. O Danadinho é rápido. Chegou. Cruzou. Na trave. Incrível. Fabrício perdeu o gol. Que jamais alguém perderia. Se bem que teve alguns jogadores aí do mundo da bola. Já perderam piores que esse. Mas não contou a nossa assistência, né? O gol perdido por ele. Deu sequência aí. O time fez um a zero. O Perebinha Júnior vem, faz o desarme. E é o segundo tempo. Ah, forcei. Vai de carrinho. Boa interceptação. Não desiste. Quase pega de novo. Vontade ele tem, velho. Vontade de sobra. Ele foi lá pro meio. Olha onde o Perebinha vem buscar a jogada, velho. E normalmente funciona, né? A gente aparece ali e inicia. Já passei. Sozinho. Solitário. Dá aquele jeito no esqueminha do moleque doido. Caprichou no... Eu quis fazer uma lambreta. Aí não dá, né, velho. Tem que ter mais overall pra isso. Como ele não tem uma altura boa. E a gente já perde aqui, ó. Coxinha. Jogada ensaiada. O Coice de Mula pro meio da área. E o gol não sai. Ali tá dando ruim. Cruzamento. Ficou sozinho. Nossa, o goleirão defendeu. E eu acho que a gente vai sair, né? É, mano. Reforçando a defesa. Saiu o Perebinha. Entra um outro zagueiro. Não. O Fernandão é centroavante. Mas tá com a camisa 4. E o jogo acabou. A gente garantiu a vitória por 1x0. Mas não jogamos bem, né? O Perebinha teve alguns lances ali que a gente afobou demais. Errou o passe. Mas de resto, o que vale é a vitória. Bora dar uma acelerada aí nesse estadual. Vamos pro próximo jogo. A gente fez um treinamento e garantimos a vaga de titular. E novamente o imbecil esqueceu de mudar os uniformes. Deixei bem parecido. A gente tá aí nos melhores momentos. E o Salgueiro já tá vencendo por 1x0. Contra-ataque do Ibizão, hein? A abertura ali foi top. Ele domina. Vamos encostar. Pede no meio. Tranquilo. Vai. Boa. Isso. Trabalhou. Passei. Vamos. Cruza pro pai. Cruza. Cruza. Furou o Perebinha. A gente furou aquela finalização, mano. Que chance a gente perde. Agora tá 2x0 pra eles, mas tem um contra-ataque tanto. Tô atrás da linha da bola. Nem vou pedir, né? Agora pede. Manda. Mandou. Mandou. Perebinha. Não. Tava impedido. Ah, cara. Eu tentei ficar atrás da linha da bola, mas não deu. E a gente tomou um sacodinho de 4x0 pro Salgueiro. Antes de irmos pra próxima partida, a gente já tem mais 9 pontos de habilidade. E bora fechar, então, essa sequência aí dos treinamentos de velocidade. Olha só, cara. Preenchemos todo o ritmo ali. E vamos começar a focar agora na finalização. Começando em pênalti. Quem sabe ele ser o cobrador de pênalti e também de falta. Estamos fazendo essas coisas aqui pra melhorar, pra dar a alma do time. Essas paradas todas. E no momento a gente tá sendo mais rebelde, né? Partida é contra o cara, o Aruciri. A gente tá novamente aí como centroavante. Contra-ataque é bom demais. Olha o Perebinha pedindo essa. Vai, só toca, só tocou. Preparou, bateu, guardou. Ele deu impedimento porque o fominha do cara demorou 3 horas pra rolar essa bola. Só pra gente. Eu não acredito, moleque. A gente tava sozinho pedindo bola um tempasso. Quando ele tocou, a gente ficou à frente da linha da bola. E segue. Ainda não fizemos nenhum gol com o Perebinha Júnior, que tá, mano, só lamentando. Vamos começar a escolher uma melhoria aí pra gente também. Ganhamos mais 3 pontos de habilidade. Pra centroavante, velho, eu acho que o melhor aqui seria oportunista, né? Porque literalmente um centroavante tem que tá no lugar certo, no momento exato. Continuamos focando aqui na capacidade de chutar melhor. Força do chute, vamos ver se a gente aumenta. E é isso, né? Não dá pra aumentar muita coisa. Precisão do cabeceio não compensa tanto. Vamos focar mais na cobrança de falta e força do chute. Nesse momento, o Ibis caiu pra quinta posição e tá ficando ruim, né? Mas seguimos firmes e fortes. E o Flamengo ganhou a Recopa. Tá ali o Gerson, felizão da vida, comemorando. O Flamengo venceu o Independiente e deu vale por 3x1 na decisão. Se a gente quiser ainda ter chances, faltam duas rodadas pro fim do campeonato. Temos que vencer os dois jogos. Cara, não tava impedido, hein? Tem contra-ataque excelente. Olha o Perebinha Júnior já dominou. Capricha, Perebinha! Ah, tem bola na rede! Tem gol do Perebinha Júnior! O primeiro do cara, o primeiro da carreira. A gente nunca esquece. E no clássico contra o Sport Recife. Só que aí os caras já empataram o jogo, né? E a gente segue buscando a vitória. Perebinha perde. É de tabela, limpa. Boa, moleque. Já acionou ali. Perdeu. Perdeu nada. Segue. Ah, demorou. Demorou pra cacete pra acionar essa bola. Sente a pressão, velho. Pênalti pro Sport. Pênaltis pro Ibis, aliás. Perebinha na batida. Na gaveta! Dois dele! Dois do Perebinha! A gente vai vencendo o Sport. E olha cá. Que isso, Perebinha? Que isso, Perebinha? O cara é danado, hein? O cara é danado. Acabou o jogo. Não adiantou de nada. O Perebinha meteu os dois gols. A gente virou. Mas o Sport venceu por 4x2. Já era de se esperar, né? O overall adversário ali era muito maior nesses jogos de melhores momentos. Vai mais a base da realidade. Então no chaveamento a gente só chega a 10 pontos. Então já era, né? Não dá pra ganhar mais e tá longe disso. Bora pular o último jogo. Simulando a partida com o Perebinha em campo. Deu 2x1, velho. O Elmir fez um gol ali pra gente. E o Perebinha se lesionou. Caramba, velho. Ainda bem que ele deve estar de volta aí pra estreia da 5ª Divisão. É, você deu um show em campo. Nada mal. E agora querem falar com você. Eita, a nossa primeira entrevista, hein, moleque? É agora. Só olhando o campeão foi o Náutico. O campeonato era realmente de pontos corridos. E a gente terminou aí na 5ª posição com 10 pontos. Teve vários outros campeonatos aí disputados. Só que agora, olha só. A gente tá no Grupo B da divisão de acesso pra 5ª Divisão. Pra quem não tá ligado, tem Grupo A e Grupo B. O Grupo A é esse que tá na tela aí. Com grandes times aí conhecidos do futebol brasileiro. E o nosso aí, o nosso Grupo B. Os 4 primeiros vão pra fase de mata-mata. Assim como no Grupo A. E depois eles vão se enfrentar. Onde, se eu não me engano, só os 4 melhores sobem. Então, mano, bora que bora. Tô mantendo sempre aí o Super Chute no B mesmo. Tá bom, mano. Ele tá evoluindo bem rápido. Treinamos vários meses, mano. 2 no total. E a gente chegou muito forte ali. O overall dele já tá em 7 e 3. E a gente chegou à 12ª ali pra ganhar mais pontos de habilidades. E já temos 12. Vamos tentar fechar a finalização também. Assim como a gente fechou o ritmo. Bora evoluir nesse. Vai mais um pouco. Temos aqui cobrança de falta ou pênalti. Pênalti, moleque. Seguimos tentando ele de todas as formas. Precisão do cabeceio. É algo que eu vou ter que conseguir. Mesmo sem ter vontade disso, né. Porque, mano, ele é muito baixo. A gente vai fazer quase nada de gol de cabeça. Seguimos cumprindo aí as nossas decisões. E só vai, né. Já temos 15 mil na nossa conta. É hora de começar a evoluir. 5 mil ali a gente tem um equilíbrio de mais 1 e 5% de impulso no treinamento. Além de 50% de diligente. Vou gastar 2.500 também pra comprar uma cama elástica que evolui a impulsão. E também 5% no treino. Sente a pressão, moleque. Estrela na 5ª divisão. Os torcedores do Ives vêm lotando a Arena Pernambuco. Mas a gente tá aí fora de casa, né. Pra esse jogo contra o Capital. Estreia na 5ª divisão. Bora de jogo completaço. E vamos ver se o Perebinha joga bem. E a gente estreia com vitória. Capital tá dentro da área. Olha o Léo Batista ali. Diego Torres. Bola na rede. Aí, time. Tem que marcar, véi. Se deixar os caras pensarem. A gente vai tomando sacode nesse jogo. Léo Paulista. Tocou pra área. Olha o Malanca. Já perdeu o Malanca. Bora. Chega junto. Isso, time. Trabalha a jogada. Vai de pé em pé. Acredita que dias melhores virão. Hoje sim, hoje não. Quem sabe sim. Mateuzinho chegou. O Perebinha pediu. Ele cruzou no chão. Mais uma bola vindo. Olha o Pereba chegando. A parte da defesa do Capital foi mal. Voltou com a gente. Perebinha. Ah, errei o passe. Volta de novo. Mais uma. Perdemos de novo. Tentar melhorar aí na 2ª etapa. E buscar melhores chances, né. E a gente martelou ali, mas sem muita qualidade. Sem jogada construída. Mas na base da raça mesmo. Vai mandar pra área. Tentou outro drible. O cara também foi fominha. Sobrou. De novo no travessão. Caraca, moleque. Como que tem jogo. É pra acordar o time. É pra ir pro contra-ataque agora. Vai no Perebinha. Isso, moleque. Domina. Tenta o espaço. Tá marcado por aqui. Volta a jogada no meio campo. Ô, Zéas. Tô sozinho. Mandou. Abre o jogo, Pereba. Isso. Vai no 1-2. Passei. Tocou. Posição legal. Perebinha. Cruzamento. Ah. Temos o contra-ataque. Vamos abrir o jogo. Vai, Perebinha. Aê, moleque. A gente tá com risco de ser substituído. Maluco. Erra tudo, véi. Outra jogada que eles perdem. Eles tão dando esperança pro nosso time. Perebinha. Isso. Aê. Agora. Só 10 times. Aparece o Perebinha sozinho, solitário. Chamou de 1-2. Passei na frente. Rola. Rolou. Rolou. Posição legal. Defendeu. Perdemos a chance de ouro do empate. Eu não acredito que a gente perdeu essa possibilidade, cara. O passe foi excelente. O Perebinha saiu de frente. Poderia ter deslocado, né? Chutado, colocado. Mas tem mais. Aparece o time. Vai, Perebinha. Ainda não saímos. A gente tá com risco de ser substituído. Assim que parar a bola. Então vem. Tranquilo. Abriu o jogo. Tentou pulsear. Ah, errei completamente. Errei demais, mano. Errei demais. A gente perde na estreia. O nível agora tá bem mais alto. E realmente pesa aí o nosso time. E eu também perdi a chance. A grande chance do Ibis. Foco no vestiário, hein? Dias melhores virão pro nosso time. Recesso de verão aí pra dar uma esfriada na cabeça. Tire umas férias, né? Vamos ficar mais tranquilo. Bora, mano. Que se no modo carreira a gente tropeçou bastante quando a gente fez aí com o Ibis na última vez que jogamos no FIFA 23, agora a gente vai ter que melhorar bastante no modo carreira jogador. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando da série. Vai ser difícil mesmo. É por isso que a gente tá no pior time do mundo com o Perebinha Júnior. Tamo junto. E até a próxima!